Sefi Aldeia 05, suco faturada, exílio Freitas Simenez, hatoli hiracne, relaciona o dados, o se Aldeia 05, nebelá com total, o se lista pagamento e subsídio do governo. Exílio explica a declaração pessoal nebel aldeia, ralo, onde ele facilita a comunidade de Sira, pela responsabilidade, ou em Hiraquipa, serviço para pagamento e subsídio, identifica dupla dados. O pessoal ainda tem que responder para o pessoal. Se carrega o registro, o Aldeia 05, o Aldeia 05, o Aldeia 02, o Aldeia 03, o Aldeia 05, se dá para o pessoal implementar documento. Se carrega o registro, o Aldeia 05, o Aldeia 05, se dá para o pessoal implementar documento. Agora, provisoriamente, os impostos dos fundos estão utilizando a comunidade que vim que o Aldeia 05, não parecem as contribuções para o país. Os impostos do trabalho na comunidade, nos impostos estão utilizando a comunidade. Os impostos estão utilizando a comunidade. Mas oarreta a comunidade, os impostos estão utilizando a comunidade. Então, a gente tem que contribuir para a liderança. Não é obrigatório. Não é obrigatório. A declaração pessoal pode antecipar a comunidade de registro de fatos em Rua-Tulu. Se fiz o que faturada Marcelino Soares ameaça ser loridados na BI da Comissão Anticorrupção ou de Belhalo de Identificação, também considera dados para o ministério relevante ser a moça confusão para o público. O que faturado é a aldeia Lima. Agora a aldeia Lima, a aldeia Rua-Tulu, não é, não é, não é, não é, aumenta a aldeia Lourmata, 0.3 Lourmata, aumenta a aldeia 04 Marconi, a população era mais complicada, Rua June, não é complicado não? Satan, com toda a Cidra. Só nem agora, Rosalía. O senhor fez a aldeia, Rosalía. O senhor clicou a Rosalía. A população está muito pequena, Ruafen ainda entrega para a Cidra. e a tempo de reunião foi entregada e ainda não foi dado agora quando há indicação há mal administração mal administração mal administração quer dizer mal gestão mal gestão vai orçamento não é implicação vai orçamento vai orçamento a população compreende e depois há serviço e ainda não é que seja toalacoto há o lor de sira cá vai perder a zé para investigar está a ser a ser a ser a ser a ser a ser o lor de sira não é para investigar nem é indicação da corrupção total dados no Makan no Bessuco faturada no Ministério Estatal Ramutu Kumakan Rionhat Atosrua Nenul Resinhat mas em Rússia Aldeia Lima diferente mas no Ministério relevante avalia e Aldeia Tolo que resiste e suco refere rodados o Makan Tumba Rionhat Atosrua Nenul Resinhat Sidale Fátima Ferdi Soares GmN